Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, então, tô aqui fazendo minha janta, ontem eu fiz uma jantinha super econômica, prática, fácil e aí eu tive a ideia, né, de gravar pra vocês três cardápios práticos, rápido, não, pode deixar aí, três cardápios práticos, rápido e econômicos pra essas tempos de crise, de quarentena, arroz caro, tudo caro, carne cara, então eu vou trazer pra vocês três cardápios, aí eu não vou mostrar o passo a passo não, o vídeo vai ficar muito grande, afinal eu vou trazer três, né, ou almoço, ou janta, enfim, né, tanto faz que dá na mesma coisa, eu tô aqui fazendo ensopadinho de giló, eu não vou mostrar passo a passo, se você quiser já tem receita aqui no canal, você vê uns vídeos pra trás aí, receita de ensopadinho de giló, eu coloquei um feijão ali que tava congelado, né, descongelei e coloquei ele já tá temperado e aqui tem um arroz que sobrou de ontem, portanto hoje eu não vou fazer arroz, eu pedi meus filhos desfiar aqui, tem uma amôndegazinha aqui que sobrou de ontem, eu deixei aqui no cantinho do arroz, meu filho vai comer que é dele, né, que a gente fez ontem, ontem eu devia ter mostrado como é que eu fiz essa amôndega aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a amôndega econômica, ontem eu fiz duas amôndegazinhas pra cada um e fiz um purêzinho de batata ontem, mas aí como eu não filmei, depois eu vou trazer essa amôndega aqui pra vocês ainda nesse vídeo, aí eu vou esquentar esse arroz, portanto hoje eu não vou fazer arroz, esse arroz aqui ó, pra quatro pessoas essa janta, tá, meus filhos não comem sopados, sopados é pra mim, meu esposo provavelmente sobra pra amanhã, eu vou esperar aqui acabar de cozinhar, como eu tenho pouca panela pequena, que eu vou temperar o macarrão, aí aqui eu já cozinhei dois ovos, meu filho já descascou, esse ovo eu vou botar no tempero, eu vou fazer um temperinho pra esse macarrão, esse macarrão aqui, ele também sobrou de ontem, tava na minha geladeira, que eu cozinhei ontem, acabei cozinhando muito, então o que que eu fiz, deixei na geladeira, agora eu dei uma lavadinha e vou fazer um tempero, porque eu vou inteirar, como não tem muito arroz ali, somos em quatro, eu vou temperar esse pouquinho de macarrão, meu caçula não come macarrão, então o macarrão vai ser pra três pessoas, a gente divide esse macarrão por três, inteira com arroz lá, aí eu vou fazer um temperinho pro macarrão e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar no final, vou picar esses ovos aqui, porque aí o ovo também já serve como carne, o ovinho cozido ó, e o ovinho lá no macarrão, e eu vou fazer aqui, dois empanados que eu comprei, um em quinze cada empanado, um em quinze, eu vou cortar esse empanado em tiras pra render, e vou fritar e vou dividir pra gente, então essa é a opção pra você aí, que as coisas tá caras na sua cidade, eu vou mostrar depois a janta pronta, como é que vai ficar o prato, é a primeira opção aí pra vocês, é o ticket de frango, costuma ser bem barato, ovo também que tá barato aqui na minha cidade, você vai usar o que tá barato aí na sua cidade, se o ovo tiver barato, você faça o ovo né, cozinha o ovo e cumprimenta com alguma coisa, e você faça um ensopadinho, se você não tiver chuchu, o giló, como eu tô fazendo aqui, porque eu tenho pé de giló aqui em casa gente, eu tenho pé de giló, já tá cozidinho já, já tá começando até a pegar, já botei um pouquinho de extrato de tomate, eu tenho pé de giló, então não compro giló tá, mas se você não tem giló, ou se você não gosta de giló, você faz um ensopadinho de quiabo, ou você faz de abobrinha, você vê o que tá na promoção aí na sua cidade, que você consegue comprar, ou você faz até uma saladinha, porque o ensopadinho ajuda a incrementar a janta né gente, ajuda a incrementar né, aí você às vezes faz uma farofinha, você tem uma farofinha aí, né, eu acho que a farinha não aumentou, então dá pra você fazer aquela farofinha de alho, tem receita aqui também no canal, aí já tem arroz, tem feijão, tem macarrão, tem ensopada, só a comida vai ficando incrementada, então esse vai ser o primeiro cadáver, eu vou trazer aqui pronto pra vocês aí, pra vocês verem como é que vai ficar, olha gente, de dois empanados ó, foi só dois empanados que eu cortei, olha como é que fica, olha como é que rende, dois empanados, você corta em tirinha assim, fica parecendo aquela tirinha de frango, que no mercado vende aquela tirinha já pronta ó, aí o que que acontece, o óleo também tá muito caro gente, mas aí eu botei só um pouquinho de óleo aqui, botei bem pouco ó, e se a minha airfryer, o que acontece, meu adaptador da airfryer queimou, mas se você tem airfryer e você frita o empanado dá super certo, faz na sua airfryer, você corta assim e faz na airfryer, que aí você vai economizar o óleo também, mas como meu adaptador queimou, eu tenho que fazer no óleo mesmo até eu comprar outro adaptador, aí aqui ó, foi só dois, vou mostrar pra vocês aqui ó, dois empanados tá, não foi mais não, foi dois que eu cortei em tirinha e rende aquilo tudo lá, agora enquanto eles fritam, eu vou fazer o tempero do macarrão aqui pra poder mostrar então gente, assim ficou meu macarrão ó, eu fiz o molho aqui, vocês fazem conforme a preferência de vocês, eu usei alho, é, cebola, tomate, pimentão, peguei tudo que eu tinha em casa né, que eu comprei e não boto muito, eu corto os pedacinhos e rende né, meu pimentão rende ó, aí eu usei salsinha e cebolinha no final, depois que eu já temperei o macarrão, joguei salsinha com cebolinha aqui, pouquinho, também não botei muito e piquei meus dois ovos e botei, assim ficou meu macarrão ó, bem temperadinho, temperadinho, usei tempero baiano também no molho né, botei extrato de tomate que eu gosto, você tempera o teu macarrão aí, invista no macarrão né gente, porque o arroz tá caro, aí você investe em macarrão, porque o macarrão não aumentou de preço né, nem macarrão, nem extrato de tomate, tomate tem andado barato também, cebola, pelo menos aqui no Rio tem andado barato, ou você faz um purêzinho, porque se você fizer um purê de batata, você pode diminuir também o arroz, e aqui ficou assim ó, meu ensopadinho de giló ó, com molhinho também né, fica bem gostosinho, aqui tá farofa, você faz essa farofinha aí da sua preferência se você gosta né, e aqui ficaram os os empanadinhos de frango né, os nuggets em tirinho ó eu frito ele, vou fritando, dourando, diminuo o fogo, vou virando pra lá, virando pra cá, ficou assim aí bota um ketchupzinho, ficou uma delícia né, a empanada é uma opção barata pra você usar, ovo também aí você faz um sopadinho pra incrementar, e tá aí a janta, ou o teu almoço pronto, esse é o primeiro cardápio, então vamos agora pro segundo cardápio então gente, a segunda opção de cardápio que eu vou vir trazer pra vocês aqui, é uma ideia pra vocês, bem baratinha e econômica, é como você comprar um hambúrguer aí esses hambúrgueres prontos que a gente compra no mercado, né, que até meu esposo pegou esse aqui num preço barato, tava setenta e poucos centavos às vezes a gente acha esses hambúrguer baratinho pra quem come né gente, porque não é todo mundo que come, o que que eu faço, eu parto em dois a carne eu parto em duas a carne, e aí vira duas bolinhas, olha, olha aqui vira duas bolinhas, você vai moldando aí é... do jeito que você quiser do jeito que você quiser, aí você molda a bolinha, como tá um pouquinho duro ainda, que se você deixar o hambúrguer amolecer muito, ele vai esfarelar todo, não vai dar pra você fazer, você tem que fazer com ele ainda um pouquinho congelado, ó ele ainda tá meio durinho, ó, tá vendo, pelo meio ele tá bem congelado ainda, aí eu pego, então às vezes é um pouco difícil de você tá amassando, mas se você deixar amolecer muito não vai dar certo aí eu vou fritar as bolinhas aqui, né, conforme você faz as bolinhas você vai fritando, e aí você escorre ela no papel toalha depois que ela tiver escorridinha, você vai fazer o mesmo processo que você faz a almôndega normal com carne moída como a carne agora tá cara, né, a carne moída tá bem cara é... eu vim trazer essa opção pra vocês que gostam de almôndega e que comem hambúrguer também, tem gente que não come, tá? eu vou botar aqui pra fritando e aí depois é... eu escorro ela no papel toalha e eu faço meu molho de tomate, eu só com... eu só com dentinho de alho na... na panela, pego meu molho, esse molho pronto mesmo, eu achei que a gente compra no mercado também bem baratinho e aí eu boto o molho ali, aí boto um pouquinho de tempero baiano, uma pitadinha de sal, aí eu faço meu... meu tempero a gosto, você faz seu tempero a gosto, seu molho de tomate e depois você joga as almôndegas já, né, fritinhas escorridas no seu molho de tomate e vai tá pronta a sua almôndega, eu vou... eu vou fritando ali, as minhas almôndegas, mostra... meu filho dá um pauzinho então, eu vou fritando aqui, ó você vai fritando as suas almôndegas, ó você vai fritando as suas almôndegas, igual ao almôndegas se o hambúrguer for de uma boa qualidade, for um hambúrguer gostoso eu tava comprando um bem gostoso, que eu esqueci agora a marca esqueci o nome, tô sempre mostrando as minhas compras, que eu tenho que pagar um real naquele hambúrguer você vai precisar? não, não vai precisar, não é o outro você já deve estar acostumado a comprar um hambúrguer da sua preferência aí você compra um hambúrguer, você sabe que é de uma boa qualidade se você quiser, você pode estar botando até um temperinho no hambúrguer você pode acrescentar um temperinho ao hambúrguer, se você quiser e como já vem temperado, eu não acrescento nada não tá? mas se você quiser, você pode estar acrescentando e aí é isso, gente, fica bem econômico quando eu tiver aqui já meu molho pronto, que eu for botar lá no molho eu vou mostrar pra vocês pra finalizar o vídeo então, gente, já fiz o meu molhinho aqui, botei pouco extrato, não botei muito não aí eu boto um dentinho de alho amassado, né, um dente na verdade, meu filho botou dois dentes, porque tava pequenininho aí pega bastante gosto no molho e eu boto uma pitadinha de tempero baiano, de pimenta do reino uma pitadinha de sal, porque a gente gosta das coisas aqui bem apimentadas caso você não goste, eu uso o tempero da sua preferência aí as bolinhas estão aqui, fritinhas, escorridinhas, ó aí eu vou colocar ali, né, não adianta fazer muito molho também porque eu não fiz muita quantidade de bolinha aí não faz muito molho não, aí eu deixo ela ela lhe dá uma peraí que dá um pedacinho de papel toalha aí aqui, ó vou baixar meu fogo aqui, pra enquanto o molho vai vai apurando aqui, vai pegando gostinho também nas bolinhas as almôndegas fake, né, vamos chamar de almôndega fake aqui eu aprendi com uma colega minha, porque na época a gente faz um trabalho um trabalho com os moradores de rua aí ela disse que tinha o costume de fazer assim na casa dela, né aí ela falou, aí a gente tava vendo cardápio, né, pra fazer mais barato, né, gente esses trabalhos assim de levar quentinho assim é muito difícil de arrumar doação, né aí a gente na época a caixa de hambúrguer tava na promoção aquelas caixas com 50 aí ela comprou e ela fez assim, né, lá, né, onde a gente fazia comida aí ela fez as almôndegas assim, aí fez com o molho, ficou bem gostoso aí, aí eu aprendi aí desde então eu faço assim aqui em casa, porque a carne moída tá muito cara, gente né, carne moída tá muito cara aí desde então eu aprendi e faço assim, não precisa tá tão de perto não aí, gente, então é isso, ó já tá pronto né, tá pronto, tá servendo aqui no fogo baixo, ó fica com uma cara bem bonita aí aqui, mostrei aí, aqui eu fiz arroz fiz feijão, que no Rio vocês sabem que a gente come muito feijão preto, ó o feijão eu cozinhei agora, temperei agora, o arroz também tá fresquinho e aí pra não passar, né, sem uma saladinha eu fiz aqui, ó, tomate, pepino e milho e misturei uma maionese eu peguei um milho que já tava aberto ali na geladeira pra aproveitar que eu abri ontem aí tem um pepino também que eu vou cortando aos poucos fazendo salada pra diferenciar, né, gente, eu botei com a maionese, ó mas as crianças não comem isso aqui não, só eu e meu esposo não adianta nem eu fazer muito então é isso, gente, eu vou finalizar por aqui com essa almôndega feia, que é arroz, feijão, uma saladinha ali com com maionese aí fritei uma batatinha ali na airfryer ali pro meu caçula, que ele gosta né, mais velho às vezes come um pouquinho só, não liga muito fritei um restinho todo daquelas batatas prontas que eu tinha no congelador na airfryer, então fica aí a dica pra vocês espero que vocês tenham gostado, ó, o molho já deu uma boa reduzida o molho já deu uma boa reduzida, então eu vou desligar espero que vocês tenham gostado e faz aí na casa de vocês o que vocês acharam, valeu? não esquece o joinha e ativa o sininho aí fui! 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 Fui!